Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vira Paterna Já vai deixando aí seu like, já começa deixando seu like, já clica em se inscrever no canal Dá essa força aí pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo Vocês me pediram e eu tô vindo com o episódio 2 aí da série Pra gente subir com o time aí da segunda divisão E até a primeira, na primeira divisão ganhar tudo Vamos lá galera, vamos que vamos Bom, a gente tinha ganhado o jogo da Copa do Brasil Pra quem não se lembra, a parte 1 vou deixar aqui no card e deixar na descrição aqui do vídeo também A gente ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, desclassificou pra segunda fase Agora vamos continuar e o nosso próximo jogo é em casa contra o Juventude pela segunda divisão Beleza? Então vamos lá Eu tinha tirado alguns jogadores aqui pra descansar Pra não correr o risco deles se machucarem Eu vou manter alguns jogadores fora Vou deixar alguns, vou manter alguns Pra eles tentarem descansar um pouquinho Só vou fazer algumas alterações aqui Senão a gente vai sofrer um pouco Vamos lá, vamos manter assim Então vamos lá Vamos buscar de mais 3 pontos, né galera Primeira chance aí já Como já destaquei a importância desse jogo 1x0 Vamos lá, vamos ganhar Vamos buscar da vitória, a gente precisa ganhar E vamos torcer pra nenhum jogador se machucar Vamos lá galera Eu só preciso que nenhum jogador se machuque Continue assim O time tá indo bem Tá lá, 2x0 Vamos lá O que eu gostaria que eles colocassem muito Além dos filtros, né O pessoal do jogo aí Eu queria que eles colocassem Alguns jogadores que sumiram Pra quem não sabe Nessa nova atualização Sumiram vários jogadores Teve até um seguidor do canal Que comentou que não achava mais O Dergar Inclusive se não for assim que fala Vocês me falam Como é que é que eu não sou muito bom De nome de jogador E sumiu também os robôs lá Eu percebi que o Felipe Melo Também sumiu Então Algum Com certeza tem mais jogadores Que sumiram nessa nova atualização Não sei o que aconteceu Não sei se foi uma questão De direitos autorais Eu mandei um e-mail pra eles Eu mandei até um e-mail pra eles Perguntando O que tinha acontecido Mas até agora Eu não recebi retorno Tem mais de uma semana Que eu mandei o e-mail Mas acho que muita gente Também deve mandar e-mail, né Pra quem não sabe Esse jogo é de Portugal Esse jogo não é brasileiro Então Eu mandei um e-mail Tô aguardando Até agora eu não obtive Retorno a respeito disso Mas Queria que eles colocassem Esses jogadores de volta Os filtros Pra poder pesquisar Os jogadores, né Também seria bem legal Se a gente conseguisse Procurar os jogadores Na hora de comprar Com mais facilidade, né Mas É isso aí, galera Mais três pontos Na nossa mochilinha aí Abrimos cinco pontos Pro Paraná O América Mineiro Encostou aí Tá com 17 Vamos lá Vamos pra mais um jogo aí Vamos jogar contra o CRB Se jogar em casa O CRB já teve A primeira oportunidade aqui Vamos lá Vamos segurar Hum Acabamos tomando um gol ali Tem bobeira aqui Mas vamos lá Vamos buscar um empate Vamos lá Um a um Mais uma chance aí Pra gente Hum O jogador se machucou Mas graças a Deus Foi um jogador reserva, galera Menos mal, né Menos mal, né Menos mal Vamos lá Tá lá Mais um golzinho Eu vou fazer mais algumas alterações aqui Quando terminar o O primeiro tempo Eu vou fazer mais algumas alterações Pra poupar jogadores Foi meu primeiro jogador Que se machucou Eu espero que nenhum jogador Se machuque mais É muito complicado Quando o jogador se machuca Então vamos lá Quero fazer mais que três substituições Que é difícil também, né Esqueci que o jogador se machucou E eu troquei Mas vamos lá Parece que eu tava sentindo, hein, galera Deixei ali na lateral direita O reserva Acabei não colocando O O O Mancinelli, né Que é o Que é o jogador titular Hum Finalzinho do jogo O CRB teve uma chance, galera Marrei Conseguimos aí Dois a um Vencemos Estamos sete pontos na frente aí, galera Bom O que que acontece Quando o jogador se lesiona Quando é um jogador reserva Né Que é o Matheus Bidu Não é isso? Isso O Matheus Bidu se machucou O que que a gente pode fazer? Como é um jogador reserva Eu posso tentar vender ele Ele é um jogador novo 66 E tentar comprar um outro jogador Essa é uma estratégia Eu vou fazer isso Vou vender aqui o Matheus Bidu Não é um jogador tão ruim assim Mas Também não é dos melhores, né Quando ele se machucou Eu vou tentar vender Vou tentar comprar algum jogador Melhor Vou tentar fazer isso rapidinho Pra gente não estender muito o vídeo Bom galera Eu consegui aqui o O list Acho que é assim que eu falo o nome dele Enfim Não é lá um grande jogador Mas é pra ficar na reserva E pelo menos eu tenho Agora um jogador que Não tá lesionado Pra voltar É o que eu falei Eu poderia ter feito isso lá no começo Vendido os jogadores E comprado outros Mas eu resolvi esperar Justamente por isso Porque as vezes o jogador se lesiona E a gente tem essa possibilidade De vender ele e comprar outro Interessante isso daí, né Também é uma coisa que Não existiria No jogo No futebol De verdade, né Mas já que o jogo Dessa possibilidade Vamos fazer agora Fora contra o Confiança Jogando fora aí Vamos lá Mais um jogo fora de casa Jogo fora de casa É sempre tenso Mas O legal Nesse jogo tem uma Uma coisa que é muito legal Assim Que é o seguinte Conforme vão passando as rodadas O time vai ficando mais entrosado, né O time vai jogando cada vez melhor Isso aí Isso é legal Eu acho bem interessante Assim O começo às vezes é difícil Depois vai ficando mais fácil, né A não ser que você vai perdendo o jogador Lesionando os jogadores Aí realmente é mais difícil Então Bom, vamos lá Eu queria tentar fazer mais um golzinho Para substituir alguns jogadores aqui Bom Vamos lá Deixa assim Já foi Mais uma vitória Galera Mantemos aí Onde tivemos aí A ponta Eu vou tentar ganhar Esses dois próximos jogos Contra o América Mineiro em casa E contra o Náutico fora Para a gente poder descansar Os jogadores contra o CSA Já entrar com os jogadores mais fracos mesmo E ver se a gente consegue O América Mineiro Vamos lá Acabei acertando a barreira aqui Mas tá lá Damos sorte A bola sobrou ali Mais uma chance Para a gente Para a gente Para a gente Vocês viram o que aconteceu isso? Foi um bug, hein Galera Vocês viram o que aconteceu? Eu fiz o gol Eu fiz o gol Vocês viram isso? Que doideira Que coisa mais maluca Eu até errei o chute aqui agora Vocês viram o que aconteceu? Tem sentido isso que acabou de acontecer? Deixa aí no comentário Se isso aí já aconteceu com vocês Eu acabei de fazer o gol Não aconteceu nada Contabilizaram o gol para mim Vai entender Ainda bem que não tá fazendo falta esse gol 2x0 para a gente É se isso já aconteceu com vocês Ou qual bug mais aconteceu Comenta aí embaixo Comenta qual bug aí já aconteceu com vocês Eu vou falar pra vocês Nunca tinha acontecido comigo não Nunca mesmo Pode ser que eu tenha visto errado Mas eu fiz o gol Tenho certeza que eu fiz o gol Eu vou substituir aqui alguns Alguns jogadores Vou descansar aqui os Vou descansar o meia aqui O rock Então o meia é muito importante Vou fazer uma alteração aqui Galera Quando vocês estiverem aí Mais ou menos Com uma boa vantagem aí Tentem substituir jogadores Para os seus jogadores não se lesionarem Jogador cansado Tende a se lesionar mais Bem que esse algoritmo desse jogo aqui Tem umas coisas que são meio malucas Tem jogador que se lesiona O jogo começa Às vezes o primeiro jogo Da segunda divisão O jogo começa O jogador se lesiona Não tem muito Consegui fazer um gol contra Parabéns pra mim Mas Tentem substituir Para os jogadores não se lesionarem Se você não está Agora só um jogador meu Se lesionou Ainda bem Mas aí galera 10 pontos na frente Vamos tentar ganhar Esse jogo contra o Náutico aí Deixa eu ver se está todo mundo aqui Tá Esse jogo tem umas coisas também Que às vezes você substitui um jogador No segundo tempo Ou no primeiro tempo Enfim Você faz uma substituição E quando termina o jogo Ele mantém aquela substituição Ele mantém aquele jogador Que você substituiu Como titular Também é uma coisa É um bug aí do jogo também Faz parte né Faz parte Todo jogo tem seus bugs E o dele é isso aí Bom Até agora nenhuma chama Primeira chance Eu ia reclamar que até agora Não tive nenhuma chance Está aí A primeira chance Vamos lá Para voltar aqui Acabei apertando o botão errado Mas vamos lá Mais uma chance Acabei desperdiçando a primeira Tá aí galera Chutinho de fogo aí Com o Ibrahimovic Se você não Não viu O meu outro vídeo Vou deixar aqui no card Tem um vídeo que eu ensino Como faz esse chute aí Galera Dá uma olhada lá O chutinho de fogo Super rápido o vídeo Dois minutos aí Coisa bem rápida Inclusive se você não sabe Também como é que coloca No modo classe mundial Que é a dificuldade Que eu estou jogando Tem um vídeo meu também Que ensina Dá uma olhada lá Como que vão galera Dois horas Perdi Eu estou gol aqui Estou uma máquina De perder gol Olha que legal Isso aqui Dá uns bugs no jogo De vez em quando Eles conseguiam ganhar E dois a zero Errei aqui A falta Cobrando errado aí Mas Tudo bem Faz parte Estamos ganhando Dois a zero aí É isso aí galera Agora o que a gente vai fazer O próximo jogo É pela Copa do Brasil A gente pode tomar Duas decisões É contra o Floresta Eu nem sei Que time é esse galera De verdade É É provavelmente Provavelmente É um time fraco O CSA Também não é um Dos times mais fortes Mas o que acontece Galera O jogo é em casa Então Eu posso optar Por Poupar os jogadores Agora contra o jogo Contra o CSA E ir com força máxima Para o Floresta Ou eu posso Ir com força máxima Agora E contra o Floresta Poupar alguns jogadores Então o que que eu vou fazer Agora Eu vou poupar Alguns jogadores Não todos Vou deixar os principais Vou poupar Só alguns jogadores Que eu Que eu acho Que dá para poupar Que dá para a gente Levar sim Esses jogadores E depois no jogo Contra o Contra o Floresta Eu tento poupar Mais alguns jogadores Acabei errando Aqui Era para ser mais longa A curva Que eu ia fazer No curto O chute Era para o jogador Que estava lá Do outro lado Mas tudo bem Vamos lá Fico sempre torcendo Aqui Que ninguém se lesione Que ninguém se lesione Que é o que importa Né galera O resto A gente dá um jeito Aí Bom Está lá 1x0 Mais uma vitória Acho que a gente Eu não perdi Nenhum jogo Até agora Né galera Vamos lá Vamos Continuar assim Eu dei no outro vídeo A dica Se você não assistiu Eu vou falar Novamente aqui Aproveita Assiste lá Mas eu vou falar Novamente Quando tem um jogador Muito perto Assim Na hora de driblar Tenta Vai para trás Um pouquinho Vai um pouquinho Para trás O jogador se afasta Eu não sei O que acontece Vocês viram isso É uma dica Bem legal Volta para trás E anda para frente De novo Que o jogador Afasta Você consegue passar É uma Uma dica Que eu dou Bom 2x0 O que eu vou fazer Eu vou poupar Mais jogadores Talvez eu sofra Um pouquinho Aí Mas A gente tem que Tem que tentar Aí Que esses jogadores Não se lesionem Porque são jogadores Importantes Né Olha lá O CSA já teve Uma chance Né Mas tem goleiro Buffon Defendeu 2x0 Aí galera Estamos mantendo Aí a Ponta Mais uma chance Para o CSA Vamos tentar Bloquear Essa chance A bola bateu Na trave Uma vibrada Aí no celular Porque bateu Na trave A bola Isso também Veio com Essa nova Atualização Quer dizer É o que eu acho Pelo menos Porque Eu não tinha notado Que isso acontecia E agora o celular Vibra Quando a bola Bate na trave Bom Vamos lá Bom Vou Tirar aqui Da frente Que eu estou Atrapalhando Eu vou descansar O Pelerano Mancinelli Eu já estou Descansando Eu vou manter Ele no banco Vou entrar Com o Ibra E vou descansar O Ricardo Oliveira Então vamos lá Galera Vamos buscar Aí avançar Na Copa do Brasil A gente está Com as reservas Aí né Vamos lá Vamos ver Se o Se o time Consegue Se a gente Não fizer Nenhum gol Até o final Do primeiro tempo Eu vou tentar Trocar os jogadores Errei Aqui a falta Hein galera Errei o chute Aqui de novo Tudo bem Vamos lá Isso aí 1x0 Vamos lá Muito bem Vamos que vamos Eu perdi o gol Galera Parabéns Para mim Eu consegui Perder o gol A gente fica Jogando contra Contra time Mais fraco A gente fica Desdenhando Do time E achando que Qualquer chute Vai entrar Chutei tudo Errado Ainda capaz De eu tomar De eu tomar Um sufoco Aí depois Né galera São só Três substituições Né Onde que eu vou Né Mas vamos lá Tomamos aqui A bola É o que eu falei Galera Eu tenho um vídeo Meu Lá de dicas Se você não assistiu Dá uma olhada Lá no canal Vou ver se eu deixo Aqui na descrição Para vocês Só deem Carrinho No último momento Ou se eu tiver certeza Que você vai pegar a bola Que foi o que aconteceu agora O cara adiantou a bola Eu vi que Eu conseguiria pegar Então Acabei dando carrinho Vencemos aí Não foi uma Grande vitória Vamos recompor aí O nosso time Titular Vamos lá Eu vou manter assim Perfeito Vamos que vamos Bom Esse jogo é fora Contra o Botafogo O que eu vou tentar fazer Eu vou tentar ir com força máxima Para ganhar esse jogo E No próximo jogo Contra o Floresta Eu vou poupar jogadores Porque eu já ganhei O jogo de ida Tudo bem Foi só por 1x0 Mas eu já ganhei E Eu preciso manter a liderança Aqui E eu vou Eu vou ganhar o segundo jogo Mesmo com os jogadores Reservas O que vamos Opa O zagueiro estava dormindo ali Vocês viram isso? A bola rebateu ali O zagueiro fingiu Que não era com ele 2x1 2x1 Perdi o gol Tava pra ter ido mais Errei Fiz a curva demais Vocês podem ver Que eu estou dando Caminhão de chance Perdendo gols Aqui em alguns jogos Fala aí galera Quem nunca perdeu Um golzinho feito Ou 2x1 Ou 3x1 Vamos lá Errei aqui De novo Agora sim Tá lá 2x0 2x0 Bom 3x1 Primeiro tempo Galera 3x1 Show de bola Eu vou substituir Os jogadores Que estão mais cansados Eu não posso perder Jogadores Por lesão Eu espero que Nenhum jogador Se lesione Estou fazendo Meu papel Estou tentando Não deixar O jogador Muito cansado Até agora Estou tendo sorte Só um jogador Se machucou Então Vamos lá galera Vamos tentar Passar para essa Próxima fase Da Copa do Brasil Continuar na liderança Da segunda divisão Ganhamos todos os jogos Até agora Está aí Mais 3 pontos Estamos a 14 pontos Do Cruzeiro Que é o segundo colocado Vamos lá Vamos jogar contra Floresta em casa Então Até o Bufão Vou descansar Nessa daí Vou descansar O Hilton Vou descansar O Martinelli O Renan Só que eu vou fazer Essa alteração Aqui Colocar o Sávio Bom Vou tirar o Ibra Também galera E é isso aí Vamos lá Floresta Teve uma chance Brincadeira Isso daí também Tá apertando errado Vocês viram Teu carrinho Na hora errada Tinha nem porquê Daquele carrinho Quase tomei o gol Tomei uma bola Na trave Tomando sufoco Do Floresta Vê se pode Mas a gente Quando é o primeiro jogo Tá Tá sossegado E mais uma Vamos lá Olha aí O Pedro Acorce Fez o gol Que beleza Uma reserva aí Improvável Fez o gol 1x0 O que eu falei Que eu comentei Pra vocês Que eu ia Poupar os jogadores E tô fazendo isso Essa não teve jeito Acabei errando Mas vamos lá Tá tranquilo Isso que eu falo Galera A montagem do time Eu sempre dou ênfase nisso A montagem do time É muito importante Porque mesmo que a gente Erre essas oportunidades Igual Acabei errando aí Alguns chutes O time possibilita A gente A ter mais chances Se a gente monta O time direitinho Acabei errando aqui Opa A gente Tem que ter bastante chance Aí ainda Tá lá 3x0 Vocês desculpem Um pouco a voz Eu tô um pouco Gripado aí Mas vamos lá Tá lá 4x0 Tranquilo Deixa eu ver Se tem algum Bom Tem jogadores Bem cansados Aqui Vou fazer Essas alterações Apesar de eu Tá colocando Jogadores Que eu não quero Que se machuque Como os jogadores Já estão bem Cansados Eu vou tentar Vou arriscar Pra não Tentar não perder Ninguém Alguém Vou repetir Chute aqui Pra quem não sabe Dá pra Dá pra dar carrinho É um ataque Viu galera Vocês viram aí Eu dei o carrinho Recuperei a bola Legal né Mas vamos lá Não sei se vocês Sabiam que dá Pra fazer isso também É raro Não é muito comum De conseguir roubar A bola no ataque Mas como É um time fraco Acabar Funcionando Galera Estamos Em mais uma Avançamos mais uma fase Da Copa do Brasil Então eu vou parando Por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve No canal Curte aí Compartilha Com seus amigos Aquele seu amigo Que gosta também Compartilha pra ele Fala pra ele Se inscrever no canal Dessa força Pra gente aí galera Pra gente continuar Fazendo esse conteúdo E vamos lá Vamos seguir aí Vamos ser campeão Dessa segunda divisão Vamos ser campeão Da Copa do Brasil Eu queria pegar o Flamengo Na final Eu queria que a final Fosse daquelas Bem difíceis mesmo Então vamos lá Comenta aí Quem que você gosta De pegar na final Eu gosto de pegar o Flamengo Que é um time difícil Pra deixar difícil O negócio mesmo E o Internacional O Inter também Dá trabalho na final Beleza galera Tamo junto Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.